Ae, atenção meninas, hoje especialmente mulher Lembrando que pereleca parada não engole leite Caramba, putaria ao extremo, o extremo da putaria Putaria é anticorne, você tá querendo mulher A cara da sua mutação vai começar, hein? Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar estrada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem revolando safada Taka, tcha, tcha, taka, taka, tcha, tcheka Oi, toka, tcha, tcha, taka, taca, taca xereca na perda não flora Ela chegou no baile, a novinha ela quer aparecer A novinha vai gigante gostoso, hoje a tropa hoje quer você Perto de são as suas amigas dançando, tá de jabendo pro meio do combate A novinha ela tá querendo, hoje ela tá fim de sacanagem Hoje o jeito tá me encantando pra tu, a novinha ela tá na intenção A novinha ela é dance gostoso, com o pão de um uísque na mão Perto de são o jeito tá me encantando, com a novinha tô chegando pra cá mulher Que vontade que dá, que vontade que dá Vou se botar, vem piroca, rolinha, se tu vem com a buzinha e começa a sentar Que vontade que dá, que vontade que dá Vou se botar, vem piroca, rolinha, se tu vem com a buzinha e começa a sentar Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de sol, a vida do café, o fator distante Desenvolve, sensualiza, o detalhe só pra ver Faz o que tu sobe até o dia amanhecer O GW tá cantando, a mulher tá gostosão Hoje o curo tá comendo e ela faz a posição E aqui só na xereca, garota, na piroca, no teu baritão E aqui só na xereca, garota, na piroca, no teu baritão Ai, ai, xerequinha, ai, 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 ai que tá Vai rebolar na xereca menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na xereca menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na xereca menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na xereca menina na minha piroca de cima pra baixo Caralho DJ Niel, mata beija, manda pra ela Pra mim você é o mais pica danado Cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho, cacete, caralho